É, lembrando que você pode mandar aí superchat, pix pra gente, fazer uma pergunta se você quiser, certo? Falar um elogio. Não vai precisar do fone não, ele vai mandar aqui mesmo. Mas quando ele mandar, ele não mandou ainda, só tô avisando porque eu sei que vai chegar esse momento e aí não tem fone pra todo mundo hoje, porque a gente não tá preparado. Graças a um agradecimento a um estúdios aí. É, põe uma caixinha aqui de retorno pra ele, ele fala aqui no PA. A gente não vai ficar aqui. Ah, não vai? Ah, tá. A gente vai mudar sábado. Sábado, é, a gente vai pra lá. Vai montar o estúdio novo sábado. Ah, legal. Vamos falar o bairro porque as pessoas perseguem. Quanto tempo vai demorar pra você falar o bairro do estúdio novo, será, hein? Pô, você fala três horas conversando com alguém. Ele falou onde ele morava, falou onde que era um. Caraca, você não tem medo de morrer, né? Teve um cara que viu ele no posto de gasolina e seguiu ele e entrou na um, cara. Caraca. Ele falou, é, eu te segui, Bento. Uma bolsa, segurando uma bolsa, assim. É, eu te segui. É tipo aquela... Não é mentira, não inventava todo mundo. Gente, que perigo. Só que eu fiz um negócio que é, quando eu vi que era esse tipo de cara, eu chamei ele pra um ambiente cheio de gente, né? Porque eu não vou morrer sozinho, né? Eu falei, eu vou estar mais protegido ali, né? Afinal, o podcast é dos dois, né? Aí eu falei, vem aqui, cara. Olha só esse cara aqui. É, eu fiquei um tempão tentando entender, assim. Quando eu entendi, eu perguntei pra ele. Falei, calma aí. Os caras deixaram você entrar aqui, assim. É, eu falei, esse cara me seguiu, galera. Eu falei, aí alguém vai ser demitido, né? Só pra dar um toque, assim. Tá errado isso aqui. E aí, mas esse cara, ele ficou rindo lá, não sei o que lá, estava tudo... Era um doidinho, né? É, é um doidinho. Tem um monte, né? Não sei se é um doidinho. Não pareceu, pareceu normal. Rádio tem um monte que aparece lá. Cara, às vezes a gente tá julgando, é só porque o comportamento é estranho. Mas ele pode ser uma pessoa normal que me viu e falou, onde será que o Bento vai? É, isso não é normal. É, seguir a pessoa já é um pouquinho. Então, é. Ele pareceu uma pessoa normal. Tanto que eu demorei pra entender a situação que tava acontecendo daí. E daí foi assim, a gente ia começar a gravar. Tava todo mundo meio tenso. O Renzinho, que é nosso treinador de jiu-jitsu, tá ligado? Tava lá. Eu falei, ah, bom, o Renzinho vai estar do lado dele. Dois minutos antes de começar, o Renzinho falou, ah, vou embora. Então, pessoal. Nossa, merda. E aí, o cara falou, não, acho que eu vou embora pra não atrapalhar vocês. Daí o Tony falou, não, fica aí. Você não atrapalha, não se ajuda. Mas tem um monte, cara, que vai em rádio. Mas ele pareceu um cara normal, na verdade. Na MTV, na Band. Essa galera tem problema mental, entendeu? Então, eles não vão fazer mal a ninguém. Você não vai. É, cara. Eles são meus amigos. Pois é. É, eu não sei. Não aconteceu nada. É, eu não sei. Imagina o Dana Rickman lá também. Então, nunca passou uma história com algum fã super chique que te perseguiu ou descobriu? Não, não, não. Nem por causa do pânico? Não, cara, porque eu também entendo a cabeça deles. Eu também sou um desses aí. É? Não, não de seguir as pessoas, né? Sou um doido. Eu sou um doidinho também. Eu vejo um doido, doido, conversa com outro doido. É isso aí, tá tudo certo. O cara não vai fazer nada. Esses dois não têm armas. Não têm, eles não são assassinos. Dá pra você ver. Faca você tem na cozinha, viu? Dá pra você ver e reconhecer. Morfologicamente, dá pra você ver um assassino. Caralho? Ah, eu acho que não. Os psicopatas você não identifica. Cara, era um cara com uma... Não, assim, o cara era parecido de boa. Mas era um cara que tava com uma mochila ali. E ele até fez piada com isso, né? Ele falou, eu vou tirar aqui a minha arma, não sei o que lá. Porra, sério? Você fazendo esse tipo de piada, cara? Eu vou tirar aqui, cuidado. E aí a gente se jogou no chão. Eu e o Ermin, a gente não fez isso não, mas a gente ouviu ali meio... Pô, aí o cara tirou lá um negócio, mas... E era o dia que a gente tava entrevistando um satanista ainda pra melhorar. Falei, cara, eu queria... Gente, mas que dia! Cara, a energia tava levando. Esse limão, hein? Cara, mas isso de identificar psicopata, você não consegue. Não consegue. Isso aí, Gui, você morfologicamente... Morfologicamente, tem que identificar pra reconhecer. Aí é tipo, se tem gente esquisita que você desconfia, psicopata, você não consegue. Não dá. Claro que dá. Claro que dá. Como que você... Qual é a sua tática? Cara, traz. Pense tudo pra isso. Eu fiz um curso. Mentira. Eu fiz um curso. Não, mas vai. Gente, o Gui, ele sabe as curiosidades mais bizarras que você pode imaginar. No nosso camarim, às vezes ele chega e fala assim... Ô, mas eu tava vendo um negócio aqui na internet e a gente fica assim... Por que você tava vendo isso, cara? É como que você teve acesso a isso, né? Eu não tive a ideia, deixa eu jogar no Google. A polícia. Cara, eu... Ah, um curso da polícia. Ah, então fez isso, cara. Eu fiz um curso da polícia, galera. Mas eu sou o doidinho que tá aqui, na verdade. Eu sou o doidinho. Eu sou o doidinho. Mas como é que você acha que você... Como é que você acha? O crânio tem. O crânio tem. Tem a maçã do rosto aqui, afundado um pouco. O traço do olhar que tem. Um pouco grandinho aqui. A face, às vezes, um pouco pálida. Às vezes, tem um pouco pálida assim. Isso você viu em algum lugar? Tem, cara. Você acabou de escrever uma pessoa que a gente conhece. É mesmo? Hum, ele pode ser um assassino. Tipo o dado do Olabella, quando foi lá no João Gordo. Com machadinho. Ele não seria um assassino. Mas uma entrevista que a gente fez muito boa foi o Ricardo Ventura, né, Gui? Ah, esse cara sabe. Ele sabe. Ricardo Ventura, o humorista? O humorista? Não, ele é... É Thiago Ventura. Oratória, oratória, persuasão. Esse é daquele metaforando? O canal dele chama... Ele é tipo metaforando. Ele chama Não Minta Pra Mim, o canal dele. Ele falou... Ah, é verdade. Ele foi lá, né? Nossa, dá vontade de sentar. Só ficar escutando o cara... É, ele é psicanalista. Sim. Mas ele sabe todas as técnicas de quando a pessoa tá mentindo. De piscar, de desviar, de não sei o quê. Galera, eu acredito em partes nisso, sabia? Eu acredito totalmente nessa ilha. Você é muito cético, pelo que eu tô vendo. Mas eu não acredito que eu te conheci agora, a não ser que eu comece a fazer perguntas muito incisivas e passo um tempo com você, prestando muita atenção em você, no intuito de te estudar mesmo, né? Mas assim, você conhecer alguém e saber de cara se ele olhou pro lado, se ele tá mentindo, eu acho isso meio... Mas são algumas coisas... Senão não tem gente que engana até aquele... Aquele detector de mentira, né? O detector de polígrafo. Tem. Tem gente que fala... O medo do medo de ser de verdade, né? Mas aí é o fator humano versus o fator máquina que a gente estava falando. O polígrafo é o seguinte... Você pode burlar o polígrafo. O foguíta mal gostou se o cara era uma polígrafo. É ali. E ele fala sobre todos os temas dessa forma. Já conversou com... Se ele começar a falar de lâmpada... Com policiais que fazem esse tipo de entrevista, cara, detetives, eu já tive a possibilidade. É o seguinte... O polígrafo é a um nível de consciência em que se você... Você pode inventar um fato aqui, você pode inventar uma mentira, mas se você acreditar muito nela a ponto de estar aqui num nível de consciência e que aquilo é verdade e contar com verdade como se fosse, pronto, passou. Aí é psicopata. Entendeu? É, não é mentira se você realmente acredita. Ela vira verdade aqui na sua consciência. Mas só isso já é meio uma psicopatia, talvez, né? Com certeza. O cara pegar uma coisa que é mentira e ficar levando para sempre acreditar naquilo como verdade, né? Mas eu vou te falar, essas coisas físicas que você falou do rosto, isso você viu em algum lugar ou você estava fazendo graça? Cara da mãe. Não, cara, é verdade, é verdade. Quando você viu isso, Gui? Quando você leu ou viu isso? Cara, estudo da psiquiatria. Como estudo, Gui? Cara, dentista faz isso, dentista sabe, estuda um monte de coisa. Mas e aí a pessoa que fez a harmonização facial, acabou com o padrão. É, fica tudo com o negócio. Já não tem como. Cara, tem um estudo, sim, tem um estudo. Eu só vi pouco, pouco, pouco sobre isso. Eu sou curioso, cara. Eu sou curioso. Não, isso me despertou uma curiosidade mesmo, porque eu nunca tinha visto... É que eu não sei falar, mas eu sei sobre a maçã do rosto. Todo mundo que é psicopata tem a maçã do rosto. Que era bonitão, lembra? Nos anos 60, 70, tinha até uns documentários. Põe uma foto pro Ted Bundy aí, Tony. Ah, aquele cara do hippie. Do hippie? Do hippie lá, que... Não, ele matou várias mulheres. Virou até um filme, né? Virou, não sei se é o mesmo. Virou uma noite em Hollywood. É uma série. Era uma vez em Hollywood? Não, esse aqui, ó. Não, esse é o Menso. Ah, esse aí. Esse cara, velho. Agora, nessas fotos... Olha quem interpretou ele no filme. Esse cara, aquele... Eu já assisti. Baixa um pouquinho, Tony, por favor. Esse cara aqui é meio bonitão, é. Cara, esse cara matou várias mulheres. Ah, e qual as características que você falou que esse cara tem? Essa foto aqui, ali, ó. Esse não é ele, mas tudo bem. Era um exemplo dele bem. É porque todas as fotos estão pegando ele meio presidiário, né? É, até fora já. Baixa aí, baixa aí, Tony. Eu vejo o fundo do olho fundo. Eu vejo o olho fundo. Eu vejo pontas aqui, tipo chifrinho. Pontas tipo chifre? É. Uau. Isso aqui, em cima da testa? É. Aponto tudo aqui. Caraca aí. Você tá estudioso mesmo. Você vê... Eu vejo aqui. Gui, eu vejo. É um assassino. É lógico. A pessoa que tem a sobrancelha assim, a pessoa que tem a sobrancelha assim, tá ferrado. É lógico, ele é um assassino. Tá escrito. A gente tava brincando. Esse cara não é um assassino, Gui. Ah, ele é doideiro, hein, cara? Esse cara é um cantor. É um cantor. Mentira, é um assassino. Cantor e pastor. Cantor e pastor. Mas é um batador, né? Caramba. Tu se interessa, então, pela psicologia humana, né? Cara, é legal, é legal. Pô, a gente lida com pessoas. Eu gostava. Esse é o motivo de eu ver aqueles documentários, às vezes, da Netflix, aqueles que são sobre crimes reais, né? Ah, eu não assisto. Onde acompanham. Eu não assisto essas coisas da... Eu não assisto mais. Mas eu assisti uma época. Eu assisto. Você assistia muito disso, né? É uma época que eu fiquei meio vidrado. Não me interessa nada. O policial canibal. Não só eu, como a maior parte da população, né? O policial canibal é um documentário? É. É um documentário sobre... O que te deixa vidrado nisso e o que te aumenta a dopamina é a trilha. A trilha sonora? O jeito que é falado. Ah, sim. O jeito que é falado, o jeito que é narrado, com o envolvimento da trilha. E isso desperta curiosidade. Você vai ver. Tem isso também. Mas eu acho interessante, tipo, até pra... Como você falou. É, o estudo de pessoas. A gente lida com pessoas. Identificar. A gente lida com pessoas. Por que a gente não estuda os caráteres? Por que a gente não estuda a personalidade? Pra saber o funcionamento correto de cada um aqui. Pra eu não tentar te ofender. Pra eu só pegar coisas boas de você. Eu não vou no teu traço onde eu sei que é ruim. Aí eu vou só focar no ruim. Aí aqueles caras que têm a persuasão, eles querem ganhar. Eles só vão no que é ruim da pessoa, entendeu? Eu não gosto disso. Então, eu fiz muitas coisas pra me proteger. Me proteger da sociedade. Me proteger principalmente do meio, Artinho. Caramba! Cara! É. O que você fez pra se proteger? Isso faz sentido. É verdade. O que você fez? É conhecimento. Busquei conhecimento. Busquei treinamento. É, quando você entende o ser humano, mais ou menos a psique humana, eu acho que você lida melhor com os diferentes tipos dela, né? Sei lá, na tua frente, né? Uhum. Né? Não? O que você ia falar? O que você falou? É que a galera tem medo, cara. A galera tem medo que você seguiu os ensinamentos do ET Bilu. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Eu? Tchau, tchau.